Essa sopinha da Avono, abóbora com carne, ela é muito gostosa e saborosa, e é muito rápido e prático de fazer, em 15 minutinhos, ops, 15 segundos, já vai tá pronto pra você uma sopa rápida, prática, de abóbora com carne da Avono, você despeja o conteúdo, e coloca a água quente, mexe, mexendo durante 15 segundos, até pegar uma consistência legal, no começo, muito consistente, essa daqui ó, fica muito boa mesmo, porque a gente fica muito bom, então esse daí é o review da Avono, nossa sopa de caneca, que é muito boa e prática, rápido, bastante saborosa. E aí E aí E aí E aí